Eu vou adiante de ti, quebrarei as portas de ferro e despedaçarei os ferrolhos de bronze, diz o Senhor pra tua vida neste dia. Chegou o tempo de atender a tua petição e quando o tempo chega, tudo tem que colaborar. Você não ousava mais pedir, porque você estava desacreditado. A situação está tão difícil aí neste lugar, que você até pensou que eu não podia mais fazer. Você até pensou que não ia mais dar tempo, mas eu farei, porque é chegado o tempo. O tempo de atender a tua petição. Existe o tempo de pedir e existe o tempo da resposta. Estou chegando com resposta. Estou chegando pra atender aquele negócio que tu tens me pedido. Aguarda e veja o meu mover, porque eu vou chegar em tua vida rapidamente pra atender este negócio que tu tens me pedido. É resposta de Deus pra tua vida neste dia. Acontecerá e não vai demorar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.